A polícia suspeita que o casal de estelionatários aplica golpes há dois anos. Tatiana de Paula Rodrigues dos Santos, de 29 anos, e o marido Raul Vitor dos Santos, de 28, foram presos em flagrante, com vários talões de cheques de terceiros, folhas já preenchidas, além de documentos de identidade e cartões de créditos também de terceiros. Na casa deles, foram encontrados vários equipamentos eletroeletrônicos e acessórios sofisticados, comprados com cheques. Mercadoria avaliada em 50 mil reais. Esta adolescente de 15 anos escondia a última compra realizada pelo casal, um freezer. Mas a quadrilha tinha mais ramificações. Os receptadores. Dois comerciantes, Nazareno de Jesus Ramos, de 38 anos, conhecido como Baré, e Reinaldo Patrick Vieira, de 20 anos. A gente recebeu diversas denúncias acerca do mesmo fato, que tinha uma mulher comprando equipamentos de informática com cheques roubados, que ela atuava em companhia do companheiro dela. E a partir de então passamos a realizar uma atividade de inteligência. Conseguimos identificar tanto a moça quanto o marido dela e os dois que compravam essas mercadorias para revender e prendemos. Muitos dos equipamentos foram comprados com os cheques desta vítima, que prefere não ser identificada. Dois talões dela de 30 folhas foram misteriosamente parar nas mãos da quadrilha. Os cheques não chegaram a ser descontados pelo banco, que desconfiou. Mas ela não se livrou dos transtornos. Algumas pessoas começaram aí no meu trabalho, descobriram onde eu trabalhava, foram no meu prédio, no prédio da minha família, e eu comecei a me sentir perseguida. A partir daí então minha vida virou de cabeça para baixo. O casal será enquadrado por estelionato e falsidade ideológica. Os comerciantes, por receptação qualificada. Todos os detidos responderão ainda por formação de quadrilha. As vítimas são não só as que anunciavam seus produtos nos classificados, onde a Tatiana e o marido dela ou o Vitor iam comprar, com cheque roubado, como os próprios donos dos cheques, que tiveram seus cheques extraviados e utilizados indevidamente. Só até nós já chegaram 11 vítimas. Então com certeza vão aparecer muito mais. E aí E aí